...e aí eu consegui uma quantia de 55 mil. Quer que passa já? Bom, bom, essa quantia é boa que você conseguiu. Eu também conseguiria isso aí, eu acho que você mandou bem, assim. É, eu tive que inventar uma desculpa. E aí, digamos que assim, o pessoal da polícia foi bastante generoso. Só uma quantia de 5 mil que eu consegui, porque rolou uma briga na frente da loja do Gera, eu comecei a filmar e aí eu falei pro tenente que eu ia postar e ele me deu 5 mil, pra eu não postar o vídeo. Mas do mais... E aí, vamos lá.